Elas não param de dançar quando escutam o meu som Então pede pro DJ soltar o ponto com o tamborzão As mulheres ficam loucas, dançam e não querem parar Quando o Coringa manda, quica, quica no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar, com a bunda no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar, ela quica, ela quica, ela quica Ela quer dançar, quer dançar, com a bunda no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar Hoje é dia de baile na comunidade pro povo dançar Cheio de mulher bonita, bebida regada, hoje eu vou chapar Quando ela ouve o tambor ela se descontrola e não quer mais parar Desce que desce, rebola gostosa e quica no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar, com a bunda no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar, ela quica, ela quica, ela quica Ela quer dançar, quer dançar, com a bunda no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar Hoje é dia de baile na comunidade pro povo dançar Cheio de mulher bonita, bebida regada, hoje eu vou chapar Quando ela ouve o tambor ela se descontrola e não quer mais parar Desce que desce, rebola gostosa e quica no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar, com a bunda no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Ela quer dançar, quer dançar, com a bunda no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar, ao som do cão